Olá, meu angelinho. Será que tem alguém em linha? Tenho sim. Bom dia, Maria Helena. É um prazer falar com a Maria Helena. Ah, obrigada, minha querida. E eu estou a falar com quem? Maria Carvalho. Maria Carvalho. Muito bem, sim, senhora. Que idade tem, Maria? 48. 48. E o seu signo? Touro. Touro. Sim, senhora. É uma pessoa que quer as coisinhas todas com calma. Não é feito com calma, não é? É, sim, senhora. Muito bem, minha querida. Está-me a ligar de onde? É Amarante. Amarante? Amarante. Então segue-me como? No Facebook. No Facebook. Muito bem. Segue-me todos os dias, não? Sim, todos os dias. Muito bem, minha querida. Sim, senhora. Diga-me, então, qual é a pergunta que quer fazer à sua amiga Maria Helena? Maria Helena, na área do amor, como foi a parte que nunca tive sorte, e já estou separada há alguns anos, queria saber se foi encontrar aquela pessoa. Pronto. Então, eu mesmo sem tirar a tarot, digo-lhe uma coisa. Enquanto a senhora acreditar que não tem sorte no amor, aliás, não é senhor, é senhora, sou eu, é toda a gente. Qualquer pessoa que acredite que não tem sorte nisto ou naquilo, ela nunca vai ter sorte, porque é uma crença errada e nós, quando acreditamos, fazemos com que as coisas aconteçam. Está a perceber? Por isso é que há pessoas que dizem assim, ah, eu olhei para aquela pessoa, não gostei nada dela. Pois não, não gostaste dela, nunca me enganou. Pois não, porque tu criaste um preconceito acerca dessa pessoa e a pessoa vai corresponder às tuas expectativas. A vida funciona assim, são leis. E as leis são inalteráveis, percebe? Portanto, a minha querida só vai encontrar um amor quando achar e sentir. Eu sou tão boa, eu sou maravilhosa, beijinhos, como eu me adoro. Ah, aí você atrai, percebe? Você atrai, porque você gosta de si, aquilo transmite-se, está a compreender? Agora se eu estivesse assim, ah, eu sou velhota, ninguém gosta de mim, ai, coitadita, já passei duas coisas. Eu não penso assim, eu, eu estou aqui, estou maravilhosa, está a compreender? Estou a compreender, Maria. Ser assim, gostar de nós, olhar para nós, tratar, pôr creme, pintar-se, arranjar-se. Ai, eu sinto tão, ai, estou tão linda, tão linda. Pelo menos, enquanto a pessoa pensa assim, está feliz, está a compreender? É verdade, é verdade. É, sim, a pessoa está assim, está feliz, está a pensar nisso, está a pensar em coisas boas, está feliz. Portanto, é assim, você escreva o que eu lhe digo, porque o que eu lhe digo é verdade. Então, é assim, nós temos aqui um mundo novo, é uma maneira de pensar. Temos aqui uma escolha, que você é que escolhe, você escolhe a sua vida. Mas eu vou lhe dar, ou vou lhe ensinar, como é que nós conseguimos as coisas. Nós conseguimos as coisas assim. Você pensa que já tem. Você faz, vamos supor, como é que você se sentia se há 10 minutos atrás você encontrasse aquela pessoa que mexe no seu coração, que você se palpita toda? Ficava feliz, não ficava? Claro que sim. Então, imagine isso, diga assim, como é que eu me sentiria se eu encontrasse a pessoa que eu gosto mesmo, que eu gosto mesmo, está a perceber? E essa sensação, e essa emoção, vai atrair coisas boas. Você vai encontrar a pessoa certa, sim senhora, mais depressa do que pensa, mas é com esta transformação. Compreendeu? Mas vai encontrar, porque você vai mudar. Nós vimos aqui nas cartas que você, as respostas que procura, estão dentro de si. Está a compreender, minha querida? Eu estou a compreender perfeitamente, Maria Helena. Então vá, força, essa mudança é urgente e você pode fazê-la, e vai ser uma mudança maravilhosa para si, para todos os envolvidos, e até se vai refletir depois nas pessoas com quem você se dá. Porque você amante-se a si, vai atrair mais amor para a sua vida de todo o tipo de amor, está a compreender? Sim, sim. As pessoas vão gostar de si, porque sim. Como você é, seja autêntica. Está bem, querida? Está muito bem. Pronto, vá, beijinho, beijinho. Beijinho, obrigada, Maria Helena. Muito obrigada e um bom dia. Obrigada, minha querida, obrigada. Olá, olá, eu acho que eu já tenho alguém em linha, é verdade. Bom dia. Bom dia. Estou a falar com quem? Com o Jorge. Com quem? Jorge Batista. Jorge Batista, sim, senhor Jorge Batista. Jorge Batista, está-me a ligar de onde? De França. De França, sim, senhor. Eu tenho que ir a França, porque eu tenho uma legião de... É na França e no Brasil, é uma coisa, olha, é assim, resmas e resmas, graças a Deus. Que idade tem, Jorge? Quarenta. Quarenta. E o seu signo? É peixe. Peixe, só é o último signo do zodíaco. Normalmente as pessoas de peixe são aquelas pessoas que se querem dar bem com todos, querem estar bem, é pá, não me chateem, que eu quero, não quero, que há confusões, e você é assim? Eu sou, sou. Muito bem. Exatamente. Então, Jorge, diga-me, o que é que queria perguntar à sua amiga Maria Helena? Olha, eu queria perguntar, eu tenho uma tendinite no braço, eu gostaria de saber se vou ter que fazer alguma operação ou alguma coisa assim no género. Pronto, tem 40 anos. Se é grave ou não. Tem 40 anos. Olha, eu tive muitas tendinites, eu tinha muitas tendinites, e o médico dizia que eu tinha uma falência muscular e que aquilo não tinha remédio de jeito nenhum. E eu comecei a pensar, com os meus botões, e pensei assim, não tenho, eu tenho uma máquina perfeita que Deus fez, eu não vou deixar de ter estas coisas das tendinites. Eu lembro que quando estava na universidade, até para escrever, eu tinha dificuldade, aquilo era uma coisa horrível. Comecei a alterar a minha alimentação, comecei a fazer ginástica todos os dias, agora estou aqui, olha, sem que nem um perro, qual tendinite, já nem sei o que é isso. Está compreendendo? Portanto, você altera a sua alimentação, olha, coma alho, beba chá de cebola, tome curcuma, está a compreender? Coisinhas simples que a gente tem em casa, todos os dias, todos os dias, todos os dias, porque a curcuma é um anti-inflamatório natural, mistura com pimenta preta, olha, você fica fino que nem um perro, e vá ao médico, e depois eu tenho que me... Vá ao médico, é verdade, vá ao médico e siga as instruções do médico, mas acrescenta as instruções da Maria Helena, que você vai se dar muito bem. Você, claro, agora vamos ao tarô, não é? Até já lhe dei a consulta, eu já lhe dei a consulta, pronto, eu já nem pedia. Mas, olha, há pessoas que vão lá falar comigo assim, oh Marilena, não acredito nada disso das cartas, mas olha, eu quero falar consigo. Fala lá muita gente assim, eu, olha, já falei tudo, pronto. Então vamos ver, olha, cartas tão boas, você tem cartas muito boas aqui, você está a trabalhar? Não, não, exatamente não. Agora não por causa da tendinite, mas tem cartas muito boas, vai ficar bem. Não, estou desempregado. Está desempregado, mas você vai ficar bem. Você vai ficar bem, as coisas... Tem cartas muito, muito boas, portanto, faça o que eu lhe digo, mas vá já comprar curcuma, faça chá com cascas de cebola, está a compreender, coma alho, ponha alho no mel, você se puser alho no mel, e põe ali um bocadinho de alho no mel e come todos os dias duas colheres de mel, você fica fino, num mês você fica fino. Vai correr tudo bem, vá, força. Você é um rapaz, uva cheia de energia, vamos embora, para a frente é que eu quero... Obrigada, vou estar. Mas faça o que eu lhe estou a dizer todos os dias, não é um dia só, é para o resto da sua vida. Isto que eu tenho aqui é chá de cebola. Sim, sim. E com curcuma cá dentro, está bem? Está bom, obrigada. Ficamos aqui finos que até... Em vez de andar para a frente, andamos para trás. Um beijinho. Olha, a primeira pergunta veio através do e-mail que eu estou sempre a dizer, para você escrever para mim, para a amiga Maria Helena, arroba marielena.pt, pois esta senhora escreveu, quer ver, olha o que é que ela me diz assim, querida Maria Helena, preciso da sua ajuda, está a ver? Preciso da sua ajuda. Chamo-me Sandra, vivo em Cabo Verde e sou hospedeira. É hospedeira de bordo. Fiquei desempregada há cerca de três meses devido à pandemia, porque acompanhei a era que eu trabalhava, fechou. Portanto, tenho 34 anos e gosto muito daquilo que faço. Será que vou conseguir encontrar trabalho nesta área? Vamos ver então. Minha querida amiga, minha querida amiga Sandrinha, se vai conseguir trabalho nesta área. Agora, nesta altura de pandemia, realmente, várias empresas fecharam, não é? Infelizmente. Mas vamos esperar que as coisas mudem, vamos ter fé, vamos ter muita fé e acreditar que as coisas podem mudar para melhor. Vamos então ver se vai arranjar trabalho nesta área ou noutra. Pode ser que o Taro nos diga. Vamos lá. Então vamos ver, olha, uma carta muito bonita, muito bonita. A Sandrinha anda-se a mexer, anda à procura, mas ii, ui, 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 ai, ai, ai. Pronto. É o Taro é que sabe, não é? Pronto. Então vamos lá ver o que é que nos vai dar aqui. Vamos ver o que é que isto vai dar. Muito bem. Então vamos lá. Pronto. É assim, Sandrinha. Você é uma pessoa muito habilidosa, tem uma grande proteção divina, mas também tem dias em que é muito negativa. E essa negatividade é que faz com que você não arranje emprego. Portanto, você na área não vai arranjar emprego, porque agora não vai conseguir, mas você tem proteção divina. Está a ver? Tem aqui Deus a protegê-la e tem aqui dinheirinhos a avançar na sua vida. O que eu lhe aconselho sinceramente é que você faça um ritualzinho, que você faça um santo da sua proteção. Se quiser eu mande-lhe alguma coisa por escrito ou por telefone, entre em contato consigo e explique um ritual para afastar essas horas negativas, esse pessimismo que está a atrasar a sua vida. Mas a resposta é assim, com otimismo. Deus está sempre consigo, confiando em si, você vai encontrar trabalho. Sim, senhora, não é na mesma área, mas é um trabalho que você gosta muito e vai entrar dinheiro. Está bem, Sandrinha? Um beijinho muito, muito grande para si, para Cabo Verde, que eu gosto de ter essa terra maravilhosa. Beijinho para todos. Muito bem, sim, senhora. Olá, olá, meu anjo lindo. Estou a falar com quem? Com a Bruna. Olá. Bruna, muito bem. Bruna, de onde? Sou de França. De França. Que idade tem, Bruninha? Está bem. Tenho 22 anos. 22 anos. Eu vi logo que a vozinha era de uma menina. Qual é o seu signo? Sozinho de peixe. Peixe. É o último signo do zodíaco. Normalmente são pessoas muito boas, muito desafáveis, que se querem dar bem com toda a gente. É o seu caso, não é, minha querida? Sim. Às vezes não consegue, mas quer. É uma coisa que esforça-se para isso. Diga-me então, Bruninha, como é que está a França? Está tudo bem? As coisinhas dentro do que é possível, claro. Está tudo a seguir bem? Graças a Deus. Bruninha, o que é que quer perguntar à sua amiga Maria Helena? Queria-vos perguntar. Estou de uma relação há sete meses. Sim. E essa relação é à distância por causa da crise sanitaria com o Covid. É à distância, por causa do Covid. Exatamente. Mas há sete meses que é à distância, é isso? Sim. Pronto. E ele está onde e você está onde? Então, eu sou de França e ele é da Bélgica. Pronto. E não se tem visto durante estes sete meses? Sim. E normalmente este fim de semana vou ver-me, este sábado. Mas é a primeira vez que o vai ver pessoalmente? Exatamente, sim. Não o conhecia antes, é uma coisa por internet, é isso? Sim, exatamente. Pronto. E você está toda apaixonada, é isso? Exatamente. Que idade é que ele tem? Ele tem 27 anos. Muito bem. E você quer saber se vai dar certo? Exatamente. Se há algum futuro. Se há algum futuro nisto. Então vamos ver. Você perguntou, olha, eu vou-lhe contar tudo. Você é novinha? Ah, sim. É novinha, mas aguento-se a bronca, porque o que for é que eu lhe vou contar. Pronto, vamos ver. Está com muita energia, toda muito nervosa, toda assim, não é? O rapaz é jeitoso. Sim. Já está a viajar na maionese, como é que vai ser? É ou não é? Exatamente. Pronto, eu estou a ver tudo. Eu estou a ver tudo. Minha querida, é assim. Pronto. Vai haver festa. Temos aqui festa. Pronto, festa da Rija. Pronto, haja saúde também que a vossa idade se não houver festa. Quando é que vai haver? Vá, vamos lá. Vai haver festa, mas em relação a avançar com... E você está muito apaixonada, está aqui os apaixonados. Em relação a avançar, é assim, minha querida. Você e ele têm que se conhecer melhor. Está bem. Leve este fim de semana. Aproveite, mas têm que se conhecer melhor. Está bem. Porque as relações levam muito tempo a fazer-se. Exatamente. Está bem? Se não é logo assim, tirem a queda e vai dar certo. Conheçam-se melhor, porque parece ser um bom rapaz. Tem aqui a habilidade, mas conheça-se melhor. Vá com cuidado. Está bem? Está bem. Cuidado e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Está bom? Vá. Mas aproveite, porque vão se encontrar e vão gostar muito um do outro. Vá. Um beijinho muito grande. Obrigadinha. Um beijinho muito, muito grande. Olá, olá. Já tem alguém em linha? Já, sim. Alô. Aqui fala a Maria Helena, que fala a Belha da Silva. Quero fazer a minha pergunta. Olá. Está-me a ligar de onde? De Angola. Angola. Uma terra tão bonita. Um beijinho para todas as pessoas que estão a ver em Angola. Já estive aí também. Já estive em Angola. É muito bonito. Muito bem, minha querida. Querida, que idade tem? Tenho 34 anos. 34. Que signo é? Sagitário. Sagitário. É um signo de fogo. Está sempre cheio de energia para fazer tudo, não é? Sim. Muito bem, minha querida. Helena, diga-me então, o que eu quero perguntar à sua amiga Maria Helena? Aqui, às cartinhas. Eu quero perguntar à Maria Helena. Eu estava só com o moto. A gente se separou há um bom tempo. Ele viajou. E eu perguntei para ele se a gente vai voltar. Ele não. Ele me disse, quando voltar, iremos ficar juntos. Eu queria saber se posso ter esperança ou não. Então, mas ele é que a deixou. Fui eu que pedi um tempo porque ele não queria trabalhar. Você gostava dele, mas ele não queria trabalhar. Sim. Até agora já quer o homem mesmo se não trabalhar. Não, agora ele já está trabalhando. Ah, ele... Fiz aquilo para ele ganhar força para arranjar emprego. Ele conseguiu e conversei com ele. Ele me disse, está a mostrar quando ele viu uma conversão. Tira-se a certeza. E posso ficar à espera dele. Eu já perdi a esperança. Mas diga-me uma coisa. Quando você liga para ele, ele atende o telefone? Falamos o telefone normalmente. Diga. Atende o telefone. Falamos normalmente o telefone. Ah, mas falam muito ou pouco? Falamos pouco, muito não. Quem é que liga mais? É você para ele ou ele para si? Eu para ele. É você para ele, pronto. E ele nunca mais apareceu perto de si? Ele está fora. Ah, está? No momento ele está na Espanha. Ah, está na Espanha. Pronto, está bem. Então é assim. Esta cartinha, a primeira cartinha, diz logo. Você tem uma grande atração sexual por ele, não tem assim física, uma grande atração física por ele. Está a ouvir? Você gosta muito de namorar com ele, pronto. Gosta de namorar com ele, não é? Sim. Pronto. Mas ele está na outra. Ele está na outra. Está a compreender? Porque um homem, quando gosta de uma mulher, não a larga. Aqui, quer seja em Angola, Moçambique, no Polo Norte, no Polo Sul, um homem, quando gosta de uma mulher, não a larga. Olha, são mais carrapatos que as mulheres. Eu posso dizer isto porque eu sei. Eu sou uma mulher muito catedrática nestas coisas. É verdade. Quem sabe a minha história sabe que é assim. Pronto, eles não largam as mulheres de jeito nenhum. Portanto, o homem dá um tempo, quando o homem pede um tempo, quer dizer, olha, desapega-te daqui ao lesma que já estás aqui há muito tempo. É assim, olha, ele está na outra, não o espero não. Faça a sua vida. Está bem? Está, está bom. Vá, faça a sua vida, que a sua vida vai melhorar. Você merece coisa melhor. Vá. Está bem? Vá. Um beijinho. Um beijinho muito grande. Um beijinho muito grande. Obrigado.